Olá pessoas youtubéricas! Tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha e bem-vindos ao Meu Mundo! Olha a água mineral, água mineral, água mineral Você vai ficar legal Gostaram do meu cabelo? Curti Meus amores, mais um VEDA É muito lixo a forma que eu começo esses vídeos, né? Hoje o tema vai ser água Que é uma coisa que vocês sempre me perguntam Mas antes de eu começar a falar sobre esse tema Eu queria pedir pra você se inscrever no canal Caso você ainda não é inscrito É só clicar aqui embaixo no botão vermelho E se inscreva pra fazer parte do meu mundo Da família e o tubérico que cada vez está crescendo mais Queria pedir pra vocês compartilharem meus vídeos Nos grupos da Bariátrica Seja no WhatsApp ou seja no Facebook Pra que mais pessoas possam vir pro canal E que eu possa alcançar mais pessoas E ajudar nessa fase tão complicada, né? Mas tão importante Rolando uma campanha aqui no canal Uma vaquinha Pra me ajudar a comprar uma câmera Pra eu conseguir gravar mais vídeos pra vocês Hoje eu gravo com o celular Meu celular sempre dá pau, enfim E aí vocês tiveram a iniciativa de fazer essa vaquinha E tá super legal E um dia a gente já conseguiu arrecadar 400 reais Então eu tô muito feliz E eu acho que a gente vai conseguir chegar ao valor Que tá lá estipulado pra comprar uma câmera bacana Pra eu poder trazer conteúdos Mas chega de mimimi E vamos falar sobre água Tomar água, água Uma das mentais que eu mais recebo no canal é Stephanie, eu vou conseguir tomar água de novo? Eu vou conseguir tomar água em guti-guti? Eu vou conseguir pegar um copo d'água e fazer isso? Acho que eu respondi a sua pergunta, né? Você vai conseguir, mas você vai rotar depois Eu roto com água Olha que maravilhoso Não tá bom esse vídeo, não tô gostando Vamos começar de novo No começo da cirurgia, nos primeiros meses Vai ser realmente muito difícil com relação à água Porque eu acho que a água é muito densa Pro nosso estômago nesse período Você tem que tomar esse copinho de água Na fase líquida você toma todas as suas refeições Nesse copinho de 50ml Você não pode tomar, tipo, muita água Mas também não pode deixar de tomar água É muito difícil essa parte da fase líquida Do começo, sabe? Primeiro mês Porque se você beber água demais Você pode morrer E se você não beber água Seuzinho pode parar Então assim, é complicado Mas você precisa beber água E aí tem pessoas que não conseguem beber água De jeito nenhum Por que estufa Ou por que não desce E o que eu fiz Como foi comigo? Era difícil beber água E aí eu bebi água de galão Que a gente compra Do mocinho do gás Que passa e vende água junto Aí você compra o galão Então, tomava água do galão Aí foi quando eu comprei a Bonafonte Então, na época que eu tava no primeiro mês Eu tomei muito Bonafonte Assim, gente Não é merchan Não é Ai, vou falar que a água é leve Bonafonte me contrata Porque eu tô falando de vocês Mas... Não é por causa desse merchan Que a água é leve Eu sentia Não sei se era o psicológico Que a água Bonafonte descia melhor Então, eu indico vocês A tentarem se adaptar com a Bonafonte No começo, você vai beber água Realmente muito pouco Devagar Até hoje eu tenho uma certa dificuldade Em virar copos de água Hoje eu consigo Eu consigo pegar uma garrafinha E beber normal Eu consigo fazer isso Só que se eu beber muito rápido Eu arroto Meio que entala, sabe? Mas tem dias que você consegue beber um copo de água De uma vez só Tem dias que não Tem dias que você bebe e você arrota Tem dias que você vai beber e vai dar um entalo Tem dias que você vai beber normal Então, assim, depende muito do dia Depende de como tá seu estômago Então, eu não posso afirmar que você vai conseguir beber água Normal durante a sua vida Eu vou fazer um ano de cirurgia E ainda hoje eu tenho dificuldade em relação à água Esses dias eu mostrei no Diário da Dieta Se você não acompanha, faça um diário aqui no canal Do pós-operatório Se vocês acompanharem meu dia a dia Ver o que eu como Qual dificuldade eu passo Então, procura aqui no canal Diário da Dieta Que vocês podem acompanhar meu dia a dia como é Esses dias eu tinha que beber 300ml de água Com BCAA e cretina Creatina, queratina Não sei como fala o nome do negócio lá Que tinha que tomar O sofrimento da academia E aí eu falei pro meu amigo Eu falei assim Nossa, Paula, eu não consigo beber rápido a água Ele falou Ah, Sté, tenta Aí eu, ah, vou tentar, né Fui bebendo, gente Forçando o bebê Juro pra vocês Eu terminei o copo Deu 5 minutos Eu nunca tinha vomitado Depois da cirurgia bariátrica Deu 5 minutos Eu coloquei água toda pra fora Então, não force beber água Beba no seu tempo Vai aprendendo o bebê Vai fazendo testes Vê até quando você consegue No começo não é bom forçar Porque no começo é bem difícil mesmo Mas você precisa beber água Mas não força Mas a cirurgia é adaptação, né Você renasce de novo É tipo uma criança A criança quando nasce Ela não começa a tomar água Quando nasce já Ela começa com leite Depois ela vai pra raspinha Depois ela vai pro papinha E já pode tomar água Então tem toda uma fase Um processo Então você tem que entender Que a cirurgia bariátrica Tem todo um processo Você vai voltar à sua vida normal Mas tem todo um ciclo Pra se cumprir Se inscreva no canal Dê joinha Me sigam em todas as redes sociais Um beijo Até amanhã Ieri Vedete Tchau Tchau